A gente tá falando de operações policiais aqui, né? É, mas eu gostei dessa ideia aqui, ó. Uma ação educativa foi realizada pelas militares da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica na manhã dessa sexta-feira. Olha se não é uma coisa linda. Durante as abordagens da Blitz Doce, é o nome, Blitz Doce, olha lá, ó. Aí sim, hein? Aí todo mundo quer ser parado, ó. As condutoras, só alegria, só rindo, né? As mulheres ganharam orientações e até um... Como que fala isso, produção? Brownie. Ganharam um brownie. É brownie que fala? Brownie. É, antigamente, na minha época, eu ia falar, é ganhar um doce. Não pode falar, tem... Ganharam esse negócio aí, o brownie. Balança aí, ó. Homenagear o público feminino. Esse foi o objetivo de uma Blitz educativa no Dia Internacional da Mulher. Uma ação desenvolvida pela Polícia Militar, por meio da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, em governador Valadares. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Estado de Minas Gerais está em segundo lugar quando se trata em feminicídio no Brasil. No ano passado, foram registrados 183 mortes de mulheres por feminicídio. O que representa um aumento em relação ao ano de 2022, quando foi registrado 171 mortes em Minas Gerais. A Patrulha de Violência Doméstica tem vários casos, a gente vê como que várias mulheres são violentadas. E hoje nós estamos aqui para homenagear as mulheres que estão passando aqui. Temos aí pipoca doce, algodão doce, batata doce. E hoje nós estamos realizando a Blitz doce. A ação consistiu na abordagem de condutoras, com instruções de segurança, distribuição de cartilhas educativas e ainda um brownie. Com a entrega de dicas de segurança e também de um delicioso brownie, para adoçar a vida hoje, né, das mulheres que passarem aqui. A iniciativa deixou feliz quem passava pelo local. Achei interessante e faz com que a gente se sinta mais especial, porque especial a gente é todo dia. Ah, eu achei muito interessante, né, geralmente quando a gente vê polícia a gente acha que tem algum problema, alguma coisa. Hoje eu fui abordada por uma mulher, ainda recebi um brownie, um chocolate e uma campanha sobre violência. Muito bacana. Bela iniciativa, meus parabéns para o pessoal. É muito bom frisar e lembrar que hoje nós temos um número que foi criado específico para casos de violência doméstica, 180. Então você, né, que sabe de algum caso, quer denunciar, pode ligar 180, que é um número específico para denúncias de casos de violência doméstica. Belíssima iniciativa, né? Belíssimo. Belíssimo.